O governo de Rondônia sancionou uma lei que diminui duas áreas de conservação em quase 220 mil hectares. É a maior redução de áreas protegidas já aprovada pela Assembleia Legislativa de um Estado. A lei complementar, sancionada pelo governador Coronel Marcos Rocha, diminui os limites da Reserva Extrativista Jaci Paraná em 88% do território, limitando apenas 22 mil hectares de matas ciliares. Já a área do Parque Estadual de Guajaramirim passa a ter 166 mil hectares. As duas reservas estão entre as mais desmatadas na Amazônia Legal. O meio ambiente ecologicamente equilibrado caracteriza-se como um direito fundamental, consagrado por salvaguarda constitucional e é uma obrigação do Estado, é um dever do Estado protegê-lo, ao contrário do que fez o governo do Estado de Rondônia ao extinguir uma unidade de conservação com aproximadamente 220 mil hectares. O deputado estadual Alex Redano comemorou a decisão e disse em uma rede social que Rondônia já possui áreas de preservação suficientes e que é preciso de mais apoio à produção agropecuária. A lei complementar sancionada pelo governador Marcos Rocha na data de ontem é flagrantemente inconstitucional. É uma vez que existem regras para criação e extinção das unidades de conservação. Essas regras não foram observadas. O povo caripuna, que vive na reserva extrativista Jaci Paraná, entrou com ação na Justiça Federal contra a União, o Estado de Rondônia e a FUNAI. O objetivo é garantir proteção ao território contra madeireiros e grileiros, além de resguardar a própria vida. Isso retrocesso e também abrirá precedente para mais invasões do nosso território, que há muito tempo nós, caripuna, estávamos protegendo. Também atingirá os povos livres, que são índios isolados, que também dependem dessa floresta, assim como outros povos que também dependem desse território. Para compensar as alterações, o Estado comunicou a aprovação de outras cinco unidades de conservação, numa delas, a reserva de fauna Pau d'Óleo, onde funcionava uma fazenda de criação de búfalos. Não cabe, nesse caso, o Instituto da Compensação Ambiental ser aplicado como argumento para justificar redução de unidades de conservação em lugar nenhum do Brasil e do mundo. E apenas visa beneficiar grileiro, ou seja, beneficiar quem comete crime ambiental em áreas públicas na Amazônia brasileira.